Então galera, no vídeo de hoje, basicamente, eu vou estar jogando os Bad Wars lá no Mush MC e vou estar colocando meu microfone bem perto aí do meu teclado e do meu mouse. Eu não sei se isso vai funcionar direito porque eu não faço de ter clique, então meu clique é o Butterfly, não é muito satisfatório. Mas, espero que vocês curtam aí. E galera, eu tava pensando em trazer aqui pro canal um vídeo de dicas de PvP, porque muita gente lá na Twitch me pede como que eu faço pra matar esses caras bons. Muita gente me pede como que eu faço também pra pegar bastante Winstreak. E combar bastante os caras durante o PvP. E como muita gente me pergunta essas coisas, eu tava pensando em fazer uma live lá na Twitch hoje, dando algumas dicasinhas já de PvP. E se a galera de lá gostar, eu pretendo trazer aqui pro canal, beleza? Eu vou botar a meta então aí de mil likes nesse vídeo pra eu trazer o dicas de PvP. Só pra dar um incentivo aí a trazer, porque realmente eu pretendo fazer uma parada legal com bastante conteúdo e que vai ajudar a maioria da galera que não manja sobre combo. Então é isso, deixe seu like, manda aí pros seus amigos e bora tentar bater mil likes. É isso então, bora lá pro nosso Bad Wars com teclado e mouse. Então, bora lá pra você. Tchau, tchau. 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 Tchau.